Tem um cara no Rio também que ele tá fazendo uma divulgação fantástica pra gente aqui. Todo dia, desce o cacete. Obrigado, eu agradecer o pessoal, cara. Eu agradeço e de coração peço que continuem a falar muito mal de mim, aumentem as malas diretas, o corpo de e-mails, postem em todas as redes sociais, escrevam artigos, gravem vídeos, me anarquizem, me chamem de todas as porcarias do mundo e a nova geração agradece os filhos de vocês, os netos de vocês, as esposas infelizes de vocês agradecem, porque aí eles ouvem falar nesse demônio e como eles foram ensinados a ser muito curiosos acerca de demônios, eles pela curiosidade acabam vindo conhecer mais um demônio, um primo de Belzebú chamado Caio Fábio. aí me encontram e encontram Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. De modo que eu agradeço de todo o coração o serviço ao reino que vocês, atando correntes de preconceitos à minha volta, têm feito com tais correntes, acontecer um exercício de um privilégio, de um aumento ativo da expansão e da divulgação do reino de Deus. E eu, para mim, não me importo. Uns fazem por ódio, outros por inveja, outros por competição, outros por raiva, outros por ignorância, mas não importa desde que eles estejam falando mal de mim. Porque se falarem mal de mim, não puderem falar bem, bem eu nem faço questão, porque o Evangelho é o único bem que eu divulgo, e não a mim mesmo. Mas por amor ao Evangelho, fico feliz quando falam mal de mim, porque empurram uma quantidade enorme de pessoas para encontrarem a Jesus. E aí que encontram, e convém que ele cresça, e que eu diminua, e que continue a apanhar nessa geração para atrair mais pessoas, para a manjedoura da bondade de Deus, todos os dias. VNVTV, o canal é você.